Fala, Guerreiro! Como falar com a tua ex via WhatsApp? Como manter a comunicação na rede social, né? Essas coisas doidas aí que estão acontecendo e você fica travado. Vou te explicar. Fica comigo até o final do vídeo. Vamos lá. Falar com a ex via WhatsApp. Como que você se conecta nessa condição? Primeiro ponto. Vamos entender aí uma condição seguinte. Você já começou a trocar uma ideia com ela. Como que você fala com ela no WhatsApp, nesse momento de pré-comunicação? Cara, espelhamento. Ela fala, bom dia. Você responde, bom dia. Ela pergunta, tá tudo bem com você? Você responde, tudo bem sim, e você? Entendeu? A pegada é exatamente essa. Espelhamento. Não adianta ela falar assim, bom dia, tudo bem com você? Você fala, eu vou bem sim, fui para a academia, já trabalhei, fui correr, fiz um projeto louco, não sei o que, 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 não sei o que. Para. Pode parar. Para. Porque você mesmo termina os assuntos. Você começa a ser aquela coisa, tipo, você sufoca, mano. Então, para, não sufoca, não. Esse momento é aquele momento de praquera, sabe qual é? Devagarzinho, na manha, bom dia, tal, tranquilo. Outra dica específica também é o momento que, de repente, você não está falando com ela, né? E aí, só que você ainda não está bloqueado, aí você coloca lá, quer falar com ela, você pode chegar na manha, entendeu? Oi, bom dia, olha só, eu estava procurando uma camisa para ir ver uma situação, para ir um evento na empresa, para ir para uma entrevista de trabalho, não importa, você está passando já uma novidade. Eu estava procurando uma camisa, não estou encontrando, você pode verificar para mim se essa camisa está aí? Para me dar um feedback disso? Você pode me passar isso ainda entre hoje e amanhã? Perfeito. O que você fez? Você entregou uma informação de novidade, você conseguiu chegar nela sem parecer que você está correndo atrás e você já pontuou um momento de retorno. Claro, a gente está falando dessa forma, mas tem toda uma história por trás. Ela pode te responder milhares de coisas, desde o tipo, não está aqui e até mesmo assim, Oi, tudo bem, não achei, olha, boa sorte para você. Então, tudo isso a gente começa a analisar como oportunidades para ir para cima, entendeu? Esse é o ponto. A base desse vídeo é exatamente essa. Você está num momento de paquera e quer falar com ela, mas não quer trocar os pés pelas mãos. Então, como que você resolve isso? Na manha, como eu disse no começo, espelhamento, devagarzinho. E, nesse ponto, você também pode falar assim, olha, poxa, eu estava lá na empresa, surgiu uma situação, eu lembrei de você. Lembrei de você porque você também gosta desse tipo de situação, gosta desse tipo de conteúdo. A gente acabou dando risada e eu lembrei de você. Foi muito engraçado. Você pontua momentos suaves, dizendo, olha, eu lembrei de você quando falaram aquilo. Por quê? Você me conhece, né? Você traz para uma coisa que a gente chama muito no marketing, que é o rapor. Você está estabelecendo uma coincidência de fatos com ela e isso é positivo, isso fica favorável para a mente. Então, ela vai segurar essa onda melhor, beleza? Mas, olha só, isso é quando você já está num momento ali de comunicação com a paquera, tá bom? Fica ligado, porque se o negócio ainda está no bloqueado, está ali zoado e você manda uma dessa aí, o efeito é contrário, hein? Se ligou? Viu como é importante você ter conhecimento de como usar as ferramentas? Porque, do contrário, você usa uma coisa e vai para o outro lado. Esse é o ponto crucial do jogo. Então, vamos lá. Continuando também, como você falar com ela, você pode falar com ela na rede social, não importa. É uma comunicação que eu chamo de digitada, né? Você vai falar com ela digitada. Falina manha, bom dia, meça as palavras, veja quantas linhas ela te respondeu e você tenta responder na mesma quantidade de linhas, tá? Não fica forçando. Cuidado com as palavras de cobrança. Se tiver oportunidade, fale de novidades. A regra é presente e futuro. Eu estou bem e eu estou melhorando. Nada de passado e impote-se alguma. Anota isso aí. Impote-se alguma. Você deve comentar do passado. De forma alguma. Nada. Sempre coisa de presente e futuro. Falou de passado, tu vai ativar gatilhos mentais pesados e isso vai afastar você. Então, nada de passado. Nada de sinto sua falta. Nada de eu te quero bem. Nada disso. Presente e futuro. Olha, eu estou trabalhando agora. Não tenha medo de perder. Saca isso? Não tenha medo de perder não, querido. Conversa com ela na manha. Vai na vibe. Que você vai ver que você vai dar a volta por cima. Essa titularidade que você acaba tendo de empoderamento de si mesmo. De saber falar. De saber se portar. E outra se preocupando com você. Isso vai fazer com que ela se sinta mais atraída por você. Que é exatamente essa sua individualidade que atrai a mulher. Esse é o ponto positivo. Lá quando ela deixou você, com certeza você havia esquecido isso. Você tinha deixado para trás. Você já tinha abandonado os amigos. Só vivia para a família dela, para as coisas delas. E seus objetivos, seus hobbies, eles estavam todos para trás. Agora não. Agora a pegada é outra. Agora você cuida primeiro de você e depois você dá assistência. É assim que funciona. Fechou? Essas dicas específicas, se você gostou e precisa de mais informação, Reconquiste 5.0. O link está aqui na descrição. Clica aqui. Vai para cima do curso. Compre o curso. Investe na Reconquista. Investe em você. Porque é conhecimento para você. Para você não tomar um outro tombo desse que você tomou agora. Você vai ter muito mais ferramentas para não capotar aí. Outra situação é que junto desse curso também tem um pacote lá. modelos de carta manuscrita para você, né, Guerreiro? Se precisar usar, já está pronto. Modelos de como falar com ela via WhatsApp. Dicas e ideias também estão lá para você poder colocar. Então, se você está meio nebuloso com a mente ali por causa da pancada, do relacionamento, vai para cima. Esse curso te completa muito bem. Feito? E olha só. Aqui embaixo tem um botãozinho novo aí que o YouTube liberou, chamado Vale Mais. Se você gostou desse tipo de conteúdo, curtiu e acredita que pode apoiar o canal de alguma forma, depositando 2, 5, 10 reais, fique à vontade, irmão. A sua contribuição vai fazer com que a gente possa melhorar cenário, comprar melhores equipamentos para te entregar melhores conteúdos cada vez mais. Mas se não está nessa vibe nesse momento, coloca no comentário lá. Jack, curtir o conteúdo. Isso também ajuda bastante o canal a engajar. Valeu? Tamo junto. Sucesso sempre. Fica com Deus. Shalom. Tchau. Tchau. Tchau.